Para encerrar a nossa segunda edição do Boletim, a colunista Fábio Oliveira, aqui do Metrópolis, nos enviou um vídeo contando detalhes sobre a briga entre o ex-casal Belo e Graciane Barbosa. Vamos assistir. Oi, gente, boa tarde. Vamos fazer fofoca? Gente, eu acho que essa história de separação de Belo e Graciane dava um enredo de novela. Vocês não acham? Menino com toda certeza. Fofocalizando. Agora, ontem, o Fofocalizando deu uma história muito sensacional para quem está acompanhando isso, claro, para quem viveu, não. Uma confusão por causa de uma mansão que o Belo e a Graciane compraram na Barra da Tijuca avaliada em 15 milhões. Na verdade, como o Belo tem muitas dívidas, ele teria colocado essa mansão em nome de terceiros. Só que a Graciane também injetou dinheiro lá para comprar. E aí, a Graciane pediu para fazer um documento, né? Dizendo que ela tem direito à metade da propriedade. O Belo teria feito o documento, mas a Graciane descobriu, ó, que o documento era falso. Xiii, chamou o pai de empada e a mãe de coxinha, hein? Hum, não deu bom, não. E aí, vocês estão acompanhando essa treta toda de Graciane e Belo? Aí eu não perco um capítulo. Fica com a gente, hein? Beijo!